Música Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fides Reformata. Fides Reformata é a revista do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Há 27 anos nós temos publicado a nossa revista Fides Reformata com bom conteúdo de teologia reformada e tudo isso de graça para você no nosso website cpaj.mackenzie.br. Temos gravado os programas Fides Reformata e essa já é a segunda temporada. Hoje nós temos o privilégio de ter aqui conosco o doutor Dario Cardoso para falarmos a respeito de pregação biográfica cristocêntrica. Seja muito bem-vindo meu caro colega. Olá João, uma alegria estar mais uma vez no programa, poder falar dos nossos trabalhos, dos nossos artigos e ajudar quem está por aí buscando compreender e aplicar a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Dario, para facilitar a vida de quem está em casa, o que é um sermão biográfico? O sermão biográfico é aquele que separa um texto sobre a vida de um personagem bíblico. Uma parte do texto bíblico conta histórias de pessoas e quando um sermão procura trazer a mensagem sobre aquela pessoa ou sobre aquele texto, nós estamos em um sermão biográfico. Ele pode ter algumas formas diferentes, extensões diferentes. Às vezes ele é voltado para perícopes, ou seja, uma ocorrência na vida de uma pessoa. Mas ele, mais no passado, ganhou algumas formas bem interessantes que é o abordar a vida toda de uma pessoa. É um sermão que procurava reunir todos os fatos e detalhes da vida de alguns personagens bíblicos. Então, nós ouvimos bastantes sermões biográficos ao longo da nossa história. Quais são os riscos de um sermão biográfico? Muito bem. O sermão biográfico faz parte do quadro de sermões que nós podemos pregar. Então, ele tem, dessa forma, os mesmos riscos de qualquer sermão. Mas ele traz para nós, a partir da prática que nós instituímos, o risco de distorcer aquilo que é o propósito do texto bíblico. No artigo, o que eu procuro mostrar é que o intuito de saber o que aconteceu com um personagem pode não ser aquilo que um sermão precisa apresentar. O que aconteceu com um personagem é um veículo para um ensino. Mas se o sermão biográfico focalizar em dados pessoais, em características pessoais, em ações do personagem, talvez ele perca o propósito do autor ao contar aquela história e apresentar aquele personagem. No artigo, você fala a respeito de pregação exemplarista e até aponta isso como um risco também. O que você quer dizer com isso? Bom, o exemplarismo é talvez a forma mais visível, mais fácil de identificar esse equívoco de foco. Porque o exemplarista é o sermão que procura tornar a vida daquele personagem um modelo para a nossa vida. Se eu tenho milhares de personagens no texto bíblico, então eu tenho muita facilidade em olhar para ocorrências e dizer faça como ele fez ou não faça como ele fez. Parece ser uma abordagem muito simples e lógica. E esse é o grande risco que ele tem. Porque ao nos colocar meramente olhando e imitando os personagens bíblicos, nós temos um risco muito grande de perder o que aquela mensagem, o que aquela passagem está trazendo para nós, sem contar o desejo do pregador de criar exemplos ou de julgar exemplos positivos ou negativos para atingir o seu propósito de dar um exemplo. Então, nunca nós devemos pegar um personagem bíblico e dizer imite esse personagem bíblico. Não, nunca há muito tempo. O que nós temos que entender é se o texto foi fornecido para nós para que nós imitemos o exemplo. Então, eu preciso fazer uma análise do propósito daquela passagem para que eu possa, então, verificar se ela tem como propósito fazer uma analogia, que é uma das formas que a gente estabelece como maneira de pregar um sermão biográfico. Então, alguns sermões foram dados para que a gente pudesse tomá-los, tomar essas pessoas como exemplo. Outros como a advertência. O próprio apóstolo Paulo menciona esse tipo de situação. A questão é se todos os sermões foram feitos com esse propósito. Todos os textos. Todos os textos foram feitos com esse propósito. E se os sermões poderão fazer isso, mesmo que não seja esse o propósito do texto. Talvez essa seja a questão central. Porque a pregação reformada tem como propósito ensinar o que o texto bíblico quer ensinar. E não aquilo que eu posso ensinar no texto bíblico. Então, quando eu pego um personagem como exemplo, eu posso fazer isso. Como qualquer personagem da história, como qualquer situação do dia a dia, eu posso usar como exemplo do que fazer ou do que não fazer. Mas isso não é o propósito da pregação bíblica. E é nesse momento que o sermão exemplarista é muito fácil e acessível. E por isso é o caminho mais curto para a gente fazer uma aplicação errada. Uma pergunta que não estava no script. Você já pregou sermões biográficos? Os sermões biográficos fazem parte da estrutura geral da Bíblia. Uma vez que personagens bíblicos são apresentados para nós, então todos nós pregamos. Talvez a pergunta é se eu já preguei sermões exemplaristas. Isso também é verdade. Ou seja, quando a gente faz o estudo, e no próprio artigo eu coloco, Calvino, Lutero, os grandes personagens bíblicos fizeram sermões exemplaristas. Ele é um caminho muito atrativo, que puxa muito. Então é preciso ter um esforço para que a gente consiga perceber essa questão. E esse esforço, João, qual é o erro, qual é o problema do sermão exemplarista? É que nós vamos, por natureza, tornar o personagem bíblico o modelo do nosso modo de viver. Então, eu tenho dois problemas agora. Eu tenho um. O texto quis me dizer para eu imitar, ou ele colocou que aquele personagem fez alguma coisa extraordinária que só ele poderia fazer e que não é exigido de mais ninguém. Ou, às vezes, nós corremos o risco de ver um personagem fazendo alguma coisa reprovável, mas que foi por uma questão contextual, aprovada por Deus e usada por algum motivo. Mas nem por isso aquela atitude reprovável deve servir de modelo para nós. Os exemplos mais comuns disso são aquelas mentiras usadas para promover alguns tipos de ação dentro do texto bíblico. Então, se eu trabalho com um princípio meramente exemplarista, eu vou entender que mentir em determinadas circunstâncias é permitido, o que é, certamente, um problema teológico e ético bastante grave. Mas, de fato, Deus usou, às vezes, a mentira ou o engano ou algum tipo de ação indevida para cumprir os seus propósitos. E é aí que a gente, então, trabalha o conceito de abordar o texto de maneira cristocêntrica. Porque a pergunta qual é o propósito, ou seja, aquela ação está servindo a o que dentro da história da redenção. E aí, então, eu consigo ter uma visão melhor se, de fato, ali é um exemplo ou se aquilo é apenas uma forma de me contar o que aconteceu para que tal situação se resolvesse. A gente está falando sobre sermões, mas a grande verdade é que esse assunto tem uma aplicação muito maior do que isso e você tem trabalhado com a aplicação disso na própria escola dominical, não é? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. A abordagem do texto bíblico, na leitura bíblica, no contar histórias para as crianças, na maneira como nós fazemos a preparação dos novos membros, precisa lidar também com essa questão. Da mesma forma que é um risco, um atrativo para o pregador, o leitor bíblico terá como princípio, terá como norma de leitura natural imitar aquilo que viu nos personagens. Então, quanto mais nós estivermos equipados para ler o texto e conhecendo esse tipo de necessidade, nós estaremos atentos e nos esforçando, pedindo direção de Deus para a leitura, para o ensino infantil e assim por diante. E talvez a questão principal de escola dominical é qual é o tipo de teologia que se constrói quando nós trabalhamos com narrativas bíblicas. Então, aí nós temos um propósito didático para a igreja que nós precisamos observar. Qual é o padrão? De que maneira eu julgo se um personagem é exemplo ou não? Porque, às vezes, eu tenho que imitar. Então, quando a gente propõe uma abordagem cristocêntrica, o que nós estamos dizendo, por exemplo, é que ninguém pode ser exemplo se não estiver conectado a Cristo. Então, essa é uma das maneiras de eu julgar na minha leitura bíblica em que esse personagem me remete à pessoa de Jesus Cristo. E se os atos dele coincidem com aquilo que nós encontramos no Redentor, então, sim, eu preciso ser como Cristo e como Davi e como Josué. Se os atos dele contrastam com o Redentor, então, não. Por melhor que sejam os resultados daquilo que ele fez, não foi desta forma que Cristo nos ensinou a agir. Então, nós encontramos um personagem agindo na sua própria força, servindo a propósitos de Deus, mas esse personagem não está nos apontando o caminho que é o caminho da obediência a Deus que nós vemos em Cristo. Então, entender que tudo está nos apontando para Cristo nos ajuda a entender porque Sansão, embora esteja ali na galeria dos homens de Deus, das testemunhas da fé, as atitudes deles são reprováveis. Então, nós vemos que ele cumpriu um propósito, mas esse propósito mostra alguém muito distante do que é a obra de Deus perfeita e santa na pessoa de Jesus Cristo. Então, apenas tirar o exemplo não é suficiente, porque eu não posso dizer que o que Sansão fez foi mal. Ele foi instrumento de Deus para libertar Israel. Mas todas as suas ações e as suas atitudes foram más e contrárias ao ensino de Deus. Então, a olhar para Cristo, eu vejo, mas Deus usou Sansão. E foi importante a vida que Sansão levou, porque Deus conduziu mais um passo da sua história e mostrou ali mais um caminho da direção que ele tinha para o seu povo. No artigo, você fala sobre quatro maneiras por meio das quais nós conseguimos fazer essa relação entre personagens específicos e a pessoa bendita de Cristo, Jesus. Lá no artigo, você fala de história da redenção, tipologia, analogia e contraste. Você podia comentar um pouquinho para a gente? Ok. Uma das coisas que o sermão biográfico faz e o exemplarista leva ao seu extremo é fragmentar a história bíblica. E essa fragmentação tem efeitos, inclusive, de perder o foco, de perder o valor. Então, por que é que nós estamos lendo a história de Sansão ou a história de Davi, ou a história de Jefté, ou a história de Esdras e Neemias? Porque todas essas histórias estão conectadas com a obra redentora de Jesus Cristo. Então, esse é o caminho da história da redenção. Outros personagens fizeram coisas maiores ou menores. Mas essas histórias são importantes porque elas nos mostram como Deus preparou o seu povo para que pudesse receber a salvação em Jesus Cristo. Então, quando eu leio essas histórias, eu preciso entender que elas fazem parte de um processo de formação histórica, de condução da história para que viesse o Redentor. Então, sempre fazer esta pergunta, como esse personagem me leva ao Redentor, esta pergunta é importante. Então, Raab, que nós comentamos a respeito da mentira, ela não é um personagem notório porque mentiu e escondeu os espias. Ela é um personagem notório porque ela compôs a genealogia dos antecedentes do Redentor e alguém que veio da terra de Canaã e fez parte do povo de Deus. Esta relação com Jesus que faz de Raab alguém diferente de outros mentirosos que a gente tem, que a gente tem por aí. Então, nesse sentido... É mais uma ilustração da graça de Deus do que um exemplo a ser seguido. Do que um exemplo a ser seguido. Então, a gente percebe aqui que houve uma contribuição dela para a história da redenção, para a entrada do povo de Deus. O caminho da apologia é o outro caminho, é o caminho mais direto. Quando funções, personagens, instituições mostram aquilo que Cristo tinha que fazer. Então, Sansão é um libertador. E, nesse trabalho de libertação, nós encontramos Sansão conduzindo a sua vida em pecado até a sua morte e destruição. Na sua morte, ele fere, ele mata mais filisteus do que durante toda a sua vida. Então, aqui eu tenho um tipo. Surge para mim a morte como sendo um instrumento de redenção. E não apenas a vitória, e não apenas a conquista. Sansão conquistou a vida inteira. Mas ele se tornou mais eficaz quando ele entregou a sua vida. Então, em que Sansão se parece com Cristo? Em nada. Mas a morte dele tipifica a morte de Cristo. E, nisto, eu consigo, então, entender por que a história de Sansão é uma história importante, é uma história interessante nesse aspecto. Analogia e contraste são mais simples. Ou seja, são as referências mais diretas. onde eu consigo entender que aquele personagem deu um bom exemplo que se parece com Cristo. E aí, eu vou imitá-lo. Ou que ele fez alguma coisa que Cristo reprova. Então, eu não vou imitá-lo. Eu vou procurar evitar fazer aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele praticou. Esse tipo de sermão biográfico que leva em consideração a pessoa de Cristo Jesus e faz a relação de maneira correta com Cristo Jesus, pode ser chamado de expositivo? Não, ele é expositivo. Certo? Por quê? Porque ele tem como princípio mostrar o que o texto bíblico quis apresentar. Então, no artigo eu trago, no começo, uma discussão que parece contraintuitiva. Na verdade, toda a história, tanto desde Jesus, os apóstolos e os grandes pregadores reformados, disseram que toda a escritura fala de Cristo. Então, quando eu olho para a história de Raabe, para a história de Sansão, eu preciso me perguntar se eu estou sendo fiel ao texto bíblico se eu contei aquela história sem mostrar como ela se relaciona com Cristo, seja pela história, seja pela tipologia, seja pela analogia ou contraste. Então, na verdade, é o sermão que explora esta condição que pode ser chamado de expositivo, que esclarece por que a história dessa pessoa ficou registrada nas páginas da escritura para que nós, que somos cristãos e que estamos seguindo a Cristo, pudéssemos conhecê-la. Sem isto, ela é apenas o uso de uma ilustração que poderia ser tirada de qualquer evento e qualquer situação da nossa vida. Você tem um outro artigo que você trata algo sobre isso, não é? Sobre sermão expositivo e pregação expositiva. Inclusive, a gente tem um programa Fides Reformata da primeira temporada. O pessoal pode conferir lá no nosso website, lá no YouTube, no canal do YouTube. Pode até ver também esse outro... A forma da pregação expositiva. Exatamente. Pode conferir tanto no website, o artigo em si, quanto ver o nosso outro programa. Finalizando, Dario, como é que o cristão, lá o nosso irmão, nossa irmã, estão lá em casa, lendo a Bíblia, fazendo a sua devocional. Como é que a gente pode aplicar esses conceitos que a gente está falando? O caminho que a gente tem sugerido é que a gente conheça a Cristo. Então, sempre faça esta pergunta quando estiver lendo o texto do Bíblio. A Bíblia afirma, Jesus Cristo afirma que as Escrituras testemunham dele, testificam dele. Às vezes, testemunho não é direto e imediato, como uma profecia. Às vezes, ele traz elementos contextuais. Mas, se eu me perguntar como é que isto me aproxima de Cristo? Tem lá uma situação simples. Davi conquista Jerusalém. Bom, o que Jerusalém tem a ver com Jesus? Por que conquistar esta cidade? Por que saber que esta cidade foi conquistada é importante para que eu saiba o que Jesus fez por mim? E aí, normalmente, a resposta começa a surgir. Às vezes, ela vai surgir equivocada. Às vezes, ela vai ser um falso paralelo. Mas, a gente vai sendo estimulado a refletir sobre isso, colocando isto à prova e vai amadurecendo nesta relação. Então, a minha, acho que a dica, a orientação inicial é pergunte como é que você, aquela situação te lembra a Jesus o seu ensino, a sua obra. Ao fazer isso, você estará mais perto desta abordagem cristocêntrica. Continua sendo sobre o personagem. Ele é o que está sendo transmitido ali. Mas, ao final, é ao Redentor, é a pessoa de Jesus que eu estou conhecendo. Muito bom. Dario, muito obrigado por esse bate-papo gostoso aí sobre como encontrar Jesus Cristo nas histórias bíblicas. É mais do que só sermão biográfico. Tem a ver com como encontrar Jesus nas histórias. Muito obrigado, meu irmão. Prazer. Deus abençoe a todos. Foi um prazer ter você conosco em mais esse Fides Reformata. Continue toda segunda-feira, às 21 horas, estamos aqui no programa Fides Reformata.